Olá, você que acompanha o Eleições 2018, estamos no último programa antes das eleições do 1º de outubro. É claro que o tema não poderia ser outro, senão o debate na TV Mirante, com a participação dos cinco dos candidatos ao governo do Estado. Eu ligo mais uma vez, Gilberto Leda, Marco Aurélio Dessa. Olá, Cabal. Bom, qual foi a avaliação de vocês aí do debate com os candidatos? Olha, Cabalau, o que ficou evidente é que o governador Flávio Medino não se preparou para esse debate. Ele desenhou do debate, ele desprezou o candidato. Tanto é que, na saída, a gente viu aquele áudio gravado pelo nosso querido cinegrafista Paulo Soares, em que ele despreza também debater com esse pessoal aí. Ou seja, essas figuras ele colocou completamente. Mas isso também é uma forma de tentar amenizar um pouco a sua derrota no debate. Ele foi bombardeado desde isso. Eu acredito que aquela primeira pergunta da governadora Regina Sarri é sobre as obras, tem que citar três obras que ele tenha planejado, começado e finalizado em seu governo. Que ele não respondeu, falou lá de cem obras, não se contas mil e etc. E não se enrolou que ele já tirou um pouco do eixo. A montanha de uma ponte que só tem destaque até agora. Exatamente. Depois veio ele, a maioria está embaixo da terra ou da água. Ele botou isso no site dele, do governo. A maioria da ponte, cara. A ponte está quase concluída, a gente não vê, porque a maioria, a maior parte dela está embaixo da água ou da terra. Por isso que ele botou lá no... É uma ponte subterrânea, a primeira do mundo. Quando a ponte aparecer, então, não tem a menor importância. Já está quase em ponto embaixo da água. E depois veio o Maura Jorge, com aquela revelação daquele fatídico dia lá em Lago da Pedra, em que ele praticamente a expulsou do seu próprio palanque. Ela mostrou esse dia ex-autoritário do Flávio Dino, machista, segundo ela. E o Roberto Rocha arrematou com aquela história da Lago da Janssen, com aquelas revelações que eu queria, inclusive, deixa eu só pegar meu óculos aqui para ler, acho que a definição que o Roberto Rocha fez do Flávio Dino, para mim, é a mais brilhante dos últimos anos. O candidato Flávio Dino parece, assim, um narcisista egocêntrico, com mania de grandeza e com tendência a megalomania. Isso é perfeito. Até por conta do que ele diz em seguida, né? Ele fala que ele não sabe diferenciar o bem do mal, falou há pouco que a Lago da Janssen está limpinha. Eu quero aproveitar, candidato Flávio Dino, e combinar até domingo, o dia e a hora, para ele ir lá tomar banho. Ele diz que a ciência comprova. E eu quero apelar para a consciência dele. Então, isso deixou o Flávio Dino completamente fora do eixo. Tanto que ele não conseguiu mais argumentar, ele não conseguiu mais falar com... Não conseguiu mais debater. A Rosiana foi para cima dele também na questão da política, tentou jogar a culpa do Temer em cima dela, e ela saiu também perfeitamente, não é deputada, não votou no Temer. Votou na chapa Dilma e Temer, que o Flávio Dino também apoiou. Tem uma aliança PT-PMDB. E lembrou que quem votou na cassação da Dilma foram os aliados do Flávio Dino. É o Zane Gama, vários deputados estaduais e federais, vários deputados federais que estão na coligação dele, que apoiam ele e que ele declara que são aliados dele. Foi um tiro meio pela colar para ele tentar ser a ex-governadora do Temer. Gilberto, qual é a avaliação aí? A conversa hoje nos dias políticos, Cabalão, é sobre quem venceu e quem perdeu. Está claro que Roberto Rocha foi o grande vencedor. Está claro. Está claro também que Flávio Dino foi o grande perdedor. Bom, a questão agora é saber, Cabalão, qual a influência que isso pode ter, que é o que se espera ainda, daqui nos próximos dias, analisando as pesquisas, se isso pode ter alguma influência na intenção do voto do eleitorado maranhense. O que vocês acham? Se a gente for pegar como exemplo os últimos debates dos anos das eleições até de hoje, o efeito é forte. Eu lembro aqui de 2012, uma própria Lisiane Gama era candidata a prefeita de São Luís. Ela estava em quarto lugar. Em primeiro lugar, naquela ocasião, ainda era Castelo. Em segundo lugar, Edvaldo Alandasuno, que hoje é o prefeito, se elegeu naquela época. Ele acabou, Edvaldo acabou virando, ainda no primeiro turno, terminou na frente, mas naquela ocasião, Castelo era o primeiro, Edvaldo o segundo, o terceiro, era o Washington Oliveira, ex-vice-governador, que hoje é membro do conselheiro do TCE. E a Lisiane era apenas a quarta colocada por 7% dos votos. Fez um bom debate aqui na TV Virante. No final da semana, eleição, a Lisiane aparece no terceiro, com 11, alguma coisa, quase 12% dos votos. Com potencial para influenciar no supeito. Ela praticamente dobrou as duas afeições de voto. E aí, chegou com força no segundo turno, podendo influenciar o debate. Em 2016, Eduardo Bride foi a pancada mais sensacional, porque ele apareceu com mero 5% das intenções de voto. Muita gente, inclusive, questionou se não mexeram nos números para favorecer ele do que estava no debate. E ele esteve no debate. Foi muito bem. Também era quarto colocado, se eu não me engano. Era Edvaldo Landa Júnior. Edvaldo Wellington. Edvaldo Wellington. Edvaldo Wellington. Edvaldo Wellington. Edvaldo Wellington. E ele, numa disputa com o Fábio Câmara. Com o Fábio Câmara e Rosi Salles, que ainda estavam ali praticamente empaticamente empatados. E ele chega três dias depois, porque o debate de 2016 foi na quinta-feira. Isso. Na quinta-feira. Ele chega três dias depois. Supera o Wellington e vai ao segundo turno. Ok, vocês colocaram aí o Roberto com destaque, o Flávio Dino como o que mais saiu prejudicado. Mas a gente pode considerar que outros candidatos, como a Maura, a própria ex-governadora, eles também saíram beneficiados. A Maura, citando o exemplo dela, teve o episódio com a roupa que ela estava usando. Ela acabou tendo ali uma participação inusitada, justificando. Inclusive, ela foi até gentil de não dizer quem tinha causado o problema. e foram os assessores do próprio Flávio Dino. A Maura veio com o objetivo claro, colar o seu nome alto Bolsonaro. E fez com brilhantilho. Fez com brilhantilho, inclusive ajudado pelo próprio assessor do Flávio Dino, que tentou impedir dela entrar com essa roupa. A propósito disso, se a gente for perceber a campanha do Flávio Dino nos últimos meses, encerrou o debate sobre a eleição presidencial. E não tem a eleição presidencial, Flávio Dino. Ele não fala do Haddad, ele não mais falou do Lula, do seu companheiro. Por que isso? Porque ele sabe que o eleitor do Bolsonaro, hoje, no Maranhão, a tendência, a maioria vota em ele. Então, já existe, inclusive, eu tive informações hoje. Isso baseado. Dive ele. As pesquisas de intenção de voto que eles têm, dizem, inclusive, isso foi tema de reunião no Palácio dos Leões, nos últimos dias, 50% dos eleitores... Na terça-feira, para ser mais claro... 50% dos eleitores de Bolsonaro votam em Flávio Dino. Então, o que ele está fazendo? Ele está, espertamente, evitando o debate nacional, evitando criticar o Bolsonaro, que não gosta dele, que deixou bem claro que não tem um envolvimento íntimo ele, nenhum. O Bolsonaro falando isso. Para quê? Para que esses eleitores do Bolsonaro continuem a votar. Não tem uma antipatia dele. Não cria antipatia por ele. Então, uma estratégia... Ele tem uma certa segurança de que o eleitor do PT já vota nele, não precisa ficar reforçando. Sim. E agora ele quer simplesmente não machucar o eleitor do Bolsonaro. Utilizando-se daquela velha tática que eu chamo de tática furta-cordeiro. Se colar com qualquer um que dê benefício eleitoral a ele. Foi assim em 2014 com a S. Neves. Ele se abraçou com a S. Neves em 2014. Recebeu o Eduardo Campos, recebeu o Marina, recebeu uma... Essa eleição ele já esteve com o Ciro, aí depois passou o trabalho e agora sumiu. Ele está com pelo menos esse silêncio. Já que ele não pode se aliar a Bolsonaro, ele tem menos silencia. Para quê? Para que o eleitor de Bolsonaro não crie antipatia nele e mude o seu voto. E a Maura Jorge veio exatamente tentando fazer esse contraponto, tentando se impor dentro dessa questão para ganhar esses eleitores de Bolsonaro. Que já tem um viés, ainda que pequeno, a gente viu na última pesquisa um pequeno. Essa data é a Real Time. E data mostrou que ela chegou a 8%. É uma tendência. Ela teve participação nas manifestações para o Bolsonaro aqui em São Luís, no último final de semana. Conseguiu seu intento no debate. É. Muito claro. Se vinculou claramente a Bolsonaro. A Bolsonaro, as redes sociais mostram isso claramente. Embora ela não consiga ainda, ou pelo menos a gente não percebe isso nas pesquisas, captar esse eleitor de Bolsonaro, ela conseguiu dar seu recado. Está bem claro aí. E em relação a Rosiana Cabral, eu acho que a Rosiana fez, nesse debate desse ano, o melhor debate da carreira política dela. Foi o melhor debate que a Rosiana saiu em quantitividade. Ela conseguiu estabelecer um marco temporal onde a gestão dela e o Flávio Nino conseguiu diferenciar bem, conseguiu marcar bem o que foi que ela fez, o que ela deixou. E conseguiu até ser irônica em alguns pontos, que eu acho que também vale a pena no debate como forma de estabilizar o seu adversário. Ela conseguiu fazer isso. Então, de uma forma geral, ela não foi brilhante, não foi a melhor debate, longe disso, mas eu acho que ela fez o melhor debate da carreira política dela. A gente percebeu que alguns temas foram desconstruídos também. Coisas que foram citadas imediatamente foram desconstruídas, como ele ter dito que, no caso do Amaura, por exemplo, que foi um episódio com o cerimonial mesmo. Mas Amaura, exatamente, não, não foi. Até porque nós temos vídeo dessa exploração lá, que foram na época. Vocês viram mais algum outro tema que foi desconstruído? Eu acho que o grande tema para ser analisado nesse debate também é o silêncio que o Flávio Nino faz na questão do IPVA. Ficou claro ali que o incomoda, né? Todos os candidatos tentaram puxar esse assunto e ele ignora solenemente, ele tenta até evitar esse assunto. Roberto Rocha deixei bem claro, tanto no debate quanto nas considerações finais. É um assunto que o Flávio Nino precisa explicar à população, porque a população pode realmente estar sendo enganada com esse decreto de suspensão das blitzes. É um decreto temporário que ele pode simplesmente mudar agora. E foi isso que o Roberto Rocha tentou saber por que ele cancelou as blitzes exatamente na época da campanha. Se ele cancelou, por que ele não devolveu os veículos? Ele fez esse questionamento durante comentários. Então, acabou que a pergunta não foi direta para ele e ele não foi. Ele também ignorou, até porque não interessava ele. Ao menos de posto também foi um comentário que surgiu, então... Outro ponto que foi assim, desse confronto da informação prestada pelo governador em realidade, o Odívio Neto, ele repateu uma tema sobre o concurso. Sim. O Odívio Neto tentou fazer ali uma propaganda do governador que apoia os concursos, que faz concursos. O Odívio revelou, na secretaria dele, que tem uma necessidade de luz, que é a secretaria de meio ambiente. O Odívio, ele é professor e é funcionário de carreira da secretaria de meio ambiente. Ele revelou que há uma demanda de 200 profissionais e o governo fez um concurso para a última. 10% do concurso. Essa foi uma revelação que foi feita durante o debate também para confrontar em uma... Isso é um concurso. Concurso ou seletivo, não tenho nem certeza também. Eu acho que foi seletivo, não é isso? Não, mas teve... O Cláudio foi concurso, não. O Cláudio foi. Muito bem. Bom, o debate tem as suas paixões, tem o lado que tenta desconstruir, tem o lado que tem os seus vencedores. Não dá para forçar uma barra, né? Vencedores onde não houve. Mas, enfim, política é assim mesmo, quando tem a sua opinião e verdade para isso, ainda bem. Muito bem. Bom, tem pesquisa Ibope vindo aí, que talvez traga aí já uma mudança nesse cláudio. Essa quinta-feira, né? Essa quinta-feira. Exatamente. Vai ser divulgado pela TV Mirante, talvez traga já o reflexo do debate. Vai ser feita aí, não? E está sendo hoje? Ela começou na terça-feira, seguiu pela quarta-feira e é concluída nesta quinta-feira. Exatamente. Então ela pega dois dias, um dia e meio após o debate. Então é natural. Pelo menos pega a quarta-feira inteira, que é a quarta-feira de... É o ápice do debate. É o ápice do debate. É a discussão sobre o debate. Eu, inclusive, nesse aspecto, eu conversei com o Fernando Júnior, que é o diretor-presidente da Institutete. Eu disse que o efeito do debate é maior nos grandes centros. Tanto que na capital maranhense o debate acaba gerando até mudanças de cenário no primeiro turno. E ele disse que o que a gente vai perceber mais claramente são mudanças em São Luís, Imperatriz, Santo Inês, para acabar os grandes centros eleitorais. É uma cidade que assistem o debate, que participam mais efetivamente do debate, que pode haver essa mudança. Se o IPOP chegar nesse centro, a gente tem uma realidade, um cenário mais real do que que pode acontecer. Se não, aí a gente vai ficar naquela expectativa para o IPOP. Muito bem. Vamos aguardar aí a pesquisa IPOP. Eu sei que acompanhou a eleição de 2018 durante todos esses meses aí, que antecederam o primeiro turno. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Obrigado a vocês também. Equipe de política do Jornal do Estado. Obrigado a todos. O senador Paulo Soares, que é o responsável pela edição do programa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você e até o próximo programa. Um grande abraço. A gente se encontra domingo e domingo a gente vai ter muita análise. É isso aí. Valeu, tchau.